Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode melhorar aquele programa de cálculo de média, para ele ficar mais legal, ok? Antes de começar a videoaula, quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário, ok? Na aula passada nós paramos nesse ponto, ok? Tá, uma coisa que pode ser melhorada, sempre que você tiver um acumulador, igual aqui, um somatório, você pode substituir isso daqui por isso daqui. Esse segundo comando aqui, ele faz o mesmo efeito que esse. Esse aqui significa a soma da média atual recebe a soma anterior mais a média final calculada, que é a mesma coisa que está sendo feita aqui, ó. Existe também, pessoal, acumuladores de multiplicação, de subtração, de divisão, tá? Aí é o asterisco igual, o divisão igual, o menos igual, ok? Então existe acumuladores para os outros operadores aritméticos também. Se você rodar o programa aqui, ó. Tá, vamos rodar. Então eu vou digitar aqui, 5 com 5, deu média 5, 6 com 6 e 7 com 7, ok? Tá, uma coisa que eu não gostei, que fica toda hora assim, é, ele não fala qual é o aluno corrente para mim, então eu não sei. Vai que eu tenho uns 5 mil alunos, então eu não sei qual é o aluno corrente. E outra coisa que ele fica mostrando as médias parciais durante as leituras, entradas. Isso atrapalha um pouco, ok? Aí, ó, a média final é 6. Tá, uma forma fácil para você saber em que posição do laço você está, é usar a variável de controle, que no meu caso chama I. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, colocar aqui, digite, por exemplo, digite a nota do, aí eu posso colocar aqui, ó, o valor de do I, aluno. Lembra que eu posso ir somando as coisas, tá? Então ele vai falar assim, digite a nota do 1 aluno, digite a nota do 2 aluno. Então eu vou saber, ok? Mesma coisa aqui, ó, digite a, digite a nota, a, a primeira nota, né? A primeira nota do I, aluno. Digite a segunda nota do, do, aí eu junto o I aqui, ó. Só cuidado se o seu I, ele não for, por exemplo, é, se o seu I, ele não for de 1 a 3, se ele for de 4 a 7, por exemplo, vai aparecer do 4 aluno, ok? Então isso aí pode ser um problema. Agora, então, eu sei, por exemplo, ó, em qual posição eu estou, ó, digite a nota do primeiro aluno. Então eu vou vir aqui, 4, digite a, a segunda nota do primeiro aluno, aí, ó. Digite a primeira nota do segundo aluno, ok? E por aí vai, ó, ok, ó. Então agora eu sei quais eu estou, ok? Tá, faltou só dar um espacinho aqui. Se quiser colocar o símbolo de segundo, você pode colocar o símbolo, só que isso daí, às vezes, em algumas distribuições, isso muda de teclado para teclado, tá, pessoal? Então, aí, ó, agora ficou, ó, a nota do primeiro aluno, ok? Você pode digitar o símbolo também, ele aceita. Só que eu já vi em algumas distribuições, principalmente em Linux, ele bugar o caractere, ok? Mas pode colocar. Então agora eu sei. Tá, outro problema. Eu queria que as médias fossem mostradas no final. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um acumulador. Ah, mas um acumulador de texto, porque o show message, é esse show message dialogue para mim que está feio, ó. Ele fica toda hora assim, digita as notas, a sua média é. Digita as notas, a sua média é. Tá, eu posso fazer um acumulador de texto? Pode, você também pode fazer um acumulador de texto. Por exemplo, eu posso criar aqui, ó, um string, por exemplo. Um string, que é um texto. E, por exemplo, eu vou chamar de saída, por exemplo. Aí eu começo ele com vazio. O vazio de texto é aspas, aspas, ok? O que eu faço aqui? Em vez de eu dar o j para o champagne aqui, eu vou acumulando isso daqui, ó. Então, eu falo aqui, a saída mais igual, a saída vai acumular a saída antiga mais isso daqui, ok? Então, eu vou montando uma string. Então, isso aqui, lembrando que é a mesma coisa que eu escrevesse isso aqui, ó. Isso aqui, isso daqui pode ser... Então, a saída antiga recebe... A saída nova, quer dizer, recebe a saída antiga mais esse texto aqui, ok? E, então, para eu não ficar repetindo saída, saída, eu posso trocar tudo isso aqui por um mais igual, ok? Tá. Então, eu não preciso desse j option pane aqui agora, ó. Ou melhor, eu mando imprimir ele lá no final, ó. Mando imprimir ele lá no final. Lá no final. Então, vou colocar aqui. Se colocar as médias... Vou colocar aqui. Média dos alunos. E mando imprimir essa variável saída. Vamos ver como ficou? Agora, ó, eu digito, ó. Nota do primeiro aluno, 4 com 5. Nota do segundo aluno, 6 com 7. Nota do terceiro aluno, 8 com 9. Aí, ó, média dos alunos, ó. Ficou só faltando eu colocar uma melhoria, né? Colocar um barra N, ok? Mas ele mostrou tudo no mesmo, ó. Vamos, então, agora, colocar aqui, então, ó. Aqui, eu vou colocar um barra N para ele quebrar uma linha, né? Para ficar média dos alunos, ok? Essa saída aqui vai ficar assim. Ah, sua média é. Mas de qual aluno? Então, vou colocar aqui, ó. Média do primeiro, vou colocar aqui, ó. Do e fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou montar um texto, ó. Média do e... Aí, eu coloco aqui do primeiro aluno, 2 pontos. Aí, ó. Eu monto um texto e coloco um barra N no final. Ou pode ser no começo, tanto faz, ok? Se quiser colocar um Enter no começo, o Enter no final, tanto faz. Eu coloquei o Enter no final. Então, eu coloquei, ó. A média do e aluno é tal. Vamos ver como ficou agora. É, só um detalhe importante, ele não está guardando as médias, tá? É só um texto. Se eu precisasse guardar, teria que ser vetores, que é um outro assunto. Então, ó. 4 com 5, vai dar 4,5. 6 com 7, vai dar 6,5. 8 com 9, vai dar 8,5. Então, ficou, ó. Média do primeiro aluno, 4,5. Média do segundo aluno, 6,5. Média do terceiro aluno, 8,5. E se você quiser pôr a média final também aqui, vamos melhorar, então. Vamos ficar só com uma tela só. Vou pôr mais um barra N aqui. Só pra ficar mais separadinho. E aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu posso aqui, ó. Usar o saída. Aqui fora também, ó. Saída mais igual. E aí, eu acumulo a média final, tá? Eu acumulo a média final, que é esse texto aqui, ó. Ah, um detalhe importante, pessoal. É, até agora que eu percebi, eu acabei ficando com média final aqui. Média, é, aqui, na verdade, é MT, tá? Média total, ok? MT, média total, ok? É a média das médias, ok? A média total, na verdade, essa daqui, ok? Acabei de ver um erro. Corrijam, tá? Aqui dentro é MF, aqui fora é MT, ok? Então, a média total recebe a soma das médias dividido por três, ok? Então, aqui, ó. Eu posso montar agora o texto, ó. Eu posso montar o texto. Se quiser também, não precisa nem... Você pode acumular tudo no acumulador, tá? Se quiser, por exemplo, esse texto aqui, colocar também no acumulador, você pode também, ok? Beleza? Ou pode colocar tudo aqui. Aí, você que sabe. Então, existe várias formas, pessoal, de fazer o mesmo exercício, ok? Ah, eu vou fazer aqui separado, ó. Pra mostrar que o acumulador só é o acumulador das médias, ok? Aí. Beleza? Vou colocar aqui uns ENTER aqui. Então, eu coloquei dois ENTER aqui no final e dois ENTER aqui no começo pra abrir uma linha, ok? Tá, vamos ver como ficou o nosso programa? Então, aqui, lembrando aqui a média total, ok? Então, aqui é a média final dos alunos, né? Média final dos alunos é... É a média das médias, né? Essa aqui, né? Então, eu vou colocar aqui quatro com cinco vai dar quatro e meio. Seis com sete, seis e meio. Sete com oito, sete e meio. Aí, ó. Ficou, ó. Aí, ó. Ficou certinho, ó. Só tirar um barra N aqui, ó. Média dos alunos mostrou, ó. Aqui ficou uma dízima periódica, tá? Por enquanto, eu não vou mostrar como resolver isso, ok? Depois eu mostro isso futuramente como resolver. Mas tá certo. Deu uma dízima periódica, ok? Então, é só tirar um barra N que fica certinho. Pronto, pessoal. Nosso programa ficou melhorzinho formatado. Ficou mais bonitinho. Tudo em um J Option Pen de saída só. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Abraços. Até a próxima.